Fala pessoal, nesse painel a gente vai falar sobre as principais dúvidas sobre os criptoativos, os caminhos para investir e como encontrar boas oportunidades. Aqui comigo tem o André Portilho, que é sócio do BTG Pactual e Head da Mint, e também o Nicola Sack, que é Head de Research do BTG Pactual e da Mint, que é a plataforma de criptoativos do grupo BTG Pactual. Então vamos começar hoje com as perguntas mais básicas, vamos para a primeira pergunta. Então o que que são criptomoedas e criptoativos? Bom, primeiro lugar, tudo bem Michele, tudo bem Nicolas, pessoal aí que está assistindo o BTG Talks, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Nicolas, vou começar essa aqui, depois você vai entrando no meio se você quiser. Michele, para começar assim, criptomoeda começou lá com o Bitcoin na ideia de se fazer uma moeda digital e descentralizada. Eu não gosto do termo criptomoeda porque acho que hoje tem muito mais coisa no universo cripto além de moeda, moeda a gente fala assim foi a primeira aplicação, mas tem muitas outras coisas que a tecnologia possibilita. Então a gente acha que usar a palavra criptoativo dá uma maior abrangência em tudo que pode ser feito com a tecnologia. Mas no final dos contos é isso, são redes que funcionam de forma descentralizada que permitem que a gente faça transações, rod aplicações de uma forma global, digital e de novo descentralizada. Então acho que essa é a principal diferença entre criptomoeda e criptoativo, mas de novo só para frisar, moeda é a primeira aplicação para essa tecnologia. Eu costumo fazer uma analogia que é da mesma forma que o e-mail foi a primeira grande aplicação para o uso da internet e depois tudo se construiu em cima disso. Então a gente gosta mais de usar criptoativo porque dá uma abrangência maior ao uso da tecnologia. E a blockchain, ela surgiu com o Bitcoin, surgiu com as criptomoedas? Na verdade não, a blockchain ela existe já desde a década de 90. O Bitcoin na verdade foi a primeira grande aplicação de uso dessa tecnologia e na verdade os primeiros usos, a criação do blockchain foi para artigos acadêmicos e registro de estampa temporal de quem tinha publicado o artigo primeiro. Então o Satoshi Nakamoto aproveitou essa tecnologia de registros e juntou com uma série de outros elementos, teoria dos jogos, mecanismos de incentivos, tecnologia de hash, uma série de outras coisas para criar o que a gente conhece hoje como a principal aplicação em massa da tecnologia blockchain, que é para criptoativos como um todo, mas também para inúmeros tipos de registros diferentes. Então com o passar do tempo a gente vai ver aí uma série de setores se aproveitarem dessa tecnologia para se tornarem mais eficientes, mais econômicos e coisas do tipo. E me fala um pouco que tipo de registro, o que a gente pode registrar no blockchain? Cara, dá para registrar basicamente qualquer coisa. Ela é uma tecnologia de registros muito mais eficiente, porque você consegue ter a visualização desse registro por parte de diversos participantes de uma mesma rede, então você tem uma visão completa, então se você tivesse a sua identidade, por exemplo, registrada em blockchain, blockchain, num blockchain público ou num blockchain governamental privado, você conseguiria compartilhar essa informação com qualquer pessoa que tivesse o interesse, assim que você autorizasse por meio da sua chave privada. Dá para você registrar prontuário médico, dá para você registrar transações, dá para você registrar imóveis. Então assim, o número de aplicações é muito grande. Existem diversos tipos de sistemas que podem utilizar essa tecnologia. Hoje a gente tem exchanges descentralizados que fazem registros, que são plataformas de negociação de criptoativos e também de outros tipos de ativos que podem utilizar essa tecnologia. Você tem plataformas que usam o registro distribuído, como a gente conhece o registro de blockchain, para negociação de commodities. Já existem imóveis que tiveram a escritura registrada em blockchain. Então o número de aplicações é limitado à sua criatividade, na verdade. E o que dá para fazer no mundo cripto que não dá para fazer no mercado financeiro tradicional? Michel, assim, a tecnologia cripto, usando a palavra cripto como uma forma de explicar, incluir toda a tecnologia e os ativos, ela já nasceu digital, global e descentralizada. E por serem essas redes que funcionam de forma descentralizada e globalmente, primeiro que você consegue fazer a grande maioria de qualquer transferência, transação ou rodar aplicativos, que você consegue programar como são feitas essas transferências, de uma forma global, sem fronteira. Então você deixa de estar restrito, geralmente, aos seus mercados locais. Eu uso uma analogia não muito perfeita, mas imagina que é como se você tivesse um PIX global e descentralizado. Você não tem lá, tem que ter uma instituição financeira no meio do caminho para validar uma transação. E isso abre infinitas possibilidades de como você pode usar essa tecnologia. Outra coisa interessante é que ela corta muito intermediário. Por ela ser uma rede, e a rede, na maioria das vezes, ela é responsável por essas transações, pela validação dessas transações e por rodar essas aplicações, você corta muito intermediário no meio do caminho. Então você torna o sistema mais eficiente e mais barato na maioria das vezes. Uma coisa que a gente tem que entender, usando outra analogia também, é a nossa vida financeira, ela já é em grande parte digital. O teu dinheiro, praticamente você não usa mais dinheiro em papel, está diminuindo o uso a cada dia, o teu dinheiro é digital. Você vai comprar uma ação, essa ação também já não é mais um pedaço de papel, ela é digital. Você vai comprar uma debênture, ela também é um instrumento digital. Só que a infraestrutura do mercado financeiro e a própria regulação ainda é a mesma que foi concebida para um mundo analógico, onde essas coisas todas, dinheiro, ação, debênture, eram instrumentos físicos. Você tinha que ter uma nota para fazer uma compra, você tinha que ter uma ação, quando você comprava uma ação, sei lá, de Petrobras, você recebia um pedaço de papel que você guardava no cofre. Então, sim, a infraestrutura e as etapas que foram construídas foram feitas para esse mundo analógico. Então, se você tinha uma liquidação de bolsa, por exemplo, que acontecia em D mais 5, agora em D mais 2, por que que acontecia isso? Porque não dava tempo de você fazer isso de forma instantânea. Então, você precisava de um tempo para você fazer, ah, fulano comprou de Beltrano, Beltrano veio de... Você precisava de um tempo para processar isso aí, porque era tudo manual. O que aconteceu foi que a tecnologia evoluiu, você digitalizou todos os instrumentos, mas, de novo, a infraestrutura ainda segue etapas que foram concebidas para o mundo digital. O que a gente acha é que essa tecnologia de cripto, ela é a tecnologia nativa digital para esse mundo que já tem os ativos digitalizados. Então, tem muito ganho de eficiência para você ter nesse meio do caminho e acho que essa talvez seja a grande diferença que a gente vai ter para o mercado financeiro, como o Nicolas falou, para até outras indústrias. Então, assim, eu até brinco assim, imagina você ter um carro digital, mas está em cima de um chassi analógico. Cripto é o chassi digital para o carro que foi construído já de forma digital. Eu concordo com o Portilho e eu até adicionaria, na verdade, que acho que a principal diferença que eu vejo é a programabilidade. Quando você fala em blockchain e registros feitos utilizando criptoativos, você consegue inserir programabilidade no dinheiro e isso possibilita que você crie aplicações específicas ligadas a isso. Então, acho que uma das grandes diferenças que eu vejo é natural quando a gente tem uma adoção de uma nova tecnologia que ela replique tudo aquilo que já foi feito com a tecnologia anterior ou com sistemas anteriores. Hoje a gente vive algo parecido com cripto, que você tem empréstimos descentralizados, negociação de ativos descentralizados e uma série de outras coisas que já existem no mundo tradicional, mas que são feitas com muito mais eficiência no mercado de criptoativos por conta dessa tecnologia. Mas acho que a grande aplicação que eu não vi ainda no mercado tradicional é o que a gente chama de empréstimos relâmpagos, que é uma transação em que você toma um empréstimo e devolve um empréstimo na manhã da transação. E aí você pode perguntar, nossa, mas por que raios eu tomaria um empréstimo e devolveria no mesmo milésimo de segundo? E é justamente por conta dessa questão da programabilidade. Você consegue elencar uma sequência de acontecimentos que vão acontecer entre o momento que você pega o empréstimo e o momento que você devolve o empréstimo, que envolvem operações de alavancagem, outras operações de empréstimo e coisas do gênero, que em uma transação de alguns segundos você consegue realizar uma operação dentro do mercado financeiro que te provê lucro. Então acho que essa é uma aplicação diferente do que a gente vê no mercado tradicional, justamente por conta dessa programabilidade, e que disso devem derivar uma série de outras aplicações interessantes também, que é o uso da tecnologia de maneira inovadora e não replicando o modelo anterior. Legal. E vamos falar um pouquinho agora sobre quem está querendo começar a investir, quem está querendo comprar pela primeira vez. O mercado é, de fato, volátil e a gente tem passado essas semanas por isso. E aí queria perguntar para vocês, quais são os benefícios e os riscos de investir em cripto? Michelle, a volatilidade, precisa entender de onde vem a volatilidade de cripto. Cripto é uma tecnologia nova, é uma classe de ativos relativamente nova, e por se tratar de uma tecnologia nova, ela tem muita incerteza para o futuro. Ela pode tomar vários caminhos. Grande parte da volatilidade vem disso. Se você acompanha as ações de tecnologia, por exemplo, elas tendem a ser mais voláteis do que as ações de empresas, de indústrias mais estabelecidas. Só para dar um exemplo, o Bitcoin hoje é menos volátil do que metade das ações de tecnologia do Nasdaq, que é o índice de ações de tecnologia dos Estados Unidos, por exemplo. Então, é meio que inerente a ser uma tecnologia nova. Por ser uma tecnologia nova que tem incerteza e que tem muito potencial de crescimento, junto com a volatilidade, vem também uma grande assimetria. Aí falando mais da parte da classe de ativo do investimento. O que é uma assimetria? É uma tecnologia que, se não der em nada, isso provavelmente vem para zero, ou alguma coisa muito próxima de zero, mas se a tecnologia continua se desenvolvendo e for mesmo uma tecnologia capaz de resolver problemas da sociedade e seja, de fato, usada, ela tem um grande potencial de crescimento. Então, daí que vem essa característica assimétrica que traz volatilidade, mas que, ao mesmo tempo, traz muita oportunidade. Outra coisa interessante é ver que, se você pegar o Bitcoin, por exemplo, a volatilidade dele vem caindo a cada ano. A volatilidade de hoje do Bitcoin é menos da metade do que ele era há cinco anos atrás. Isso vem desse processo de maturação da tecnologia, de mais adoção por parte das pessoas, das instituições, é um processo normal. E, de novo, isso não tem nada a ver com o cripto em si. Tem a ver com o processo do ativo que representa uma nova tecnologia e é um processo normal. Se você pegasse lá uma ação, por exemplo, de Amazon, quando ela estava começando, era muito mais volátil do que ela hoje. Por quê? Porque era uma indústria menos volátil, era uma empresa ainda com muita incerteza e menos amadurecida. À medida que ela vai amadurecendo, que ela vai crescendo, que ela vai estabilizando, essa volatilidade tende a cair. O mesmo processo a gente já está vendo acontecer em cripto, não só no Bitcoin, como nos outros criptos também. Então, sim, é muito tranquilo e transparente a visão a respeito disso. E você tem que entender que é isso. É um ativo mais volátil, é ainda um investimento que tem uma jornada pela frente e você tem que entender isso para você fazer a tua locação e para usar isso da forma correta. Eu adicionaria os benefícios da diversificação, porque Bitcoin ainda é pouco correlacionado com a maior parte das classes de ativo como um todo. Você teve, mais recentemente, principalmente depois desse aumento dos juros mundo afora, você teve um aumento da correlação com mercados de risco em geral, e muito com as ações de tecnologia da NASA, como o Portinho mencionou. Mas eu acho que é isso, tem esse potencial de transformar o sistema financeiro e as transformações elas levam tempo para acontecer. Então, isso deve estar sempre no seu radar, mas a diversificação é um benefício claro. E acho que de risco eu adicionaria a questão regulatória. A gente tem uma possibilidade de que os gatekeepers, os intermediadores dessa indústria, os facilitadores, sofram uma regulação muito pesada e que isso possa impactar negativamente o mercado de criptativos. Não é nessa direção que eu acho que o mercado caminha. Não é o que eu vejo acontecendo nem no Brasil, nem fora do Brasil. Boa parte dos governos do mundo afora e das jurisdições que a gente conhece tem caminhado para uma regulação mais amigável e pró-business, que é o que a gente acredita que deve ser feito, inclusive. Algumas outras nem tanto. A gente vê, por exemplo, China proibindo, muito por conta do controle que eles têm sobre a economia e sobre a população como um todo. E eles mesmos estão emitindo uma moeda digital governamental soberana. Então, eu acho que existe esse risco de canetada, mas ele é cada vez menor conforme a gente avança e progride com a adoção desse mercado. E a gente está vendo também que tem diversas possibilidades, com criptoativos, criptomoedas e outra possibilidade são os NFTs. Então, vamos falar um pouco sobre isso, o que é, o que dá para fazer com os NFTs. Vamos lá. NFT, por definição, ele é um token não fungível. Um token é uma representação digital de valor que fica dentro do blockchain. Não fungível significa que ele não pode ser trocado por um valor equivalente. Como um real pode ser trocado por um real. Como um barril de petróleo pode ser trocado por um barril de petróleo. E aí eu acho que o número de aplicações disso é muito amplo, porque a gente está falando de uma representação digital de valor, que é um registro que reside dentro do blockchain. E aí a gente viu essa massificação dos NFTs para uso de arte digital. A gente viu Beeple vendendo uma peça, uma obra de arte, os 5,000 lá, por mais de 69 milhões de dólares, e outros artistas vendendo algumas obras por valores maiores ainda, por vendas coletivas. Então, a gente viu os Bored Apes, que são os macacos colecionáveis, que foram vendidos por valores, muitas vezes, acima do que o bom senso diria para pagarem. Mas eu acredito que essa é também uma primeira fase de adoção dos NFTs e do uso que essa tecnologia pode oferecer para boa parte da sociedade e para a criação de novos modelos de negócio. Então, tem arte digital? Tem. Tem pagamento de royalties para artistas, depois que essa obra é comercializada no mercado secundário? Tem. Mas, de novo, a arte é só um dos primeiros casos de uso, assim como o Bitcoin foi para o dinheiro. Eu acho que a arte e o NFT conversam muito bem, mas eu vejo também para outros tipos de registros únicos, desde identidade, então a sua identidade que tem ali o seu código do RG ou do seu CPF, ela pode ser um NFT também, justamente porque esse registro é único e imutável e fica dentro do blockchain, então ninguém vai ter esse número igual ao seu. Ela pode ser usada para registro de patentes e comercialização de patentes também. Então, eu acho que o espaço para que esse mercado cresça e os empreendedores passem a atuar usando esse tipo de tecnologia de registro, que não necessariamente o cliente final precisa saber que aquilo é um NFT. Você não precisa saber que a sua identidade, no final das contas, é um NFT. Mas aquela tecnologia vai ser mais eficiente para solucionar um problema hoje que é feito de uma maneira muito arcaica, quando comparada com o que pode ser feito dentro do ambiente digital. E aí vão desde registros até coisas mais simples, jogos. Então, tem o NFT dentro de um jogo Play to Earn, por exemplo. Tem, tem o NFT dentro do jogo Play to Earn. Acho que para ativos digitais, em geral, que não podem ser duplicados, os NFTs têm aplicações muito claras. Então, você tem, por exemplo, uma armadura que precisa ser muito rara dentro de um jogo. Você emite um pequeno lote dessa armadura que vai ter um número de série específico e que pode ser intercambiado entre os jogadores. Então, isso dentro da indústria de games, os NFTs estão muito presentes e acho que vão ser muito importantes, porque eles possibilitam que o usuário monetize o tempo gasto no jogo. Até então, você que gostava de jogar, você fazia isso puramente para fins de entretenimento. Agora, com a ascensão dos NFTs, isso vai levar um tempo, não vai ser um negócio imediato. Você tem alguns jogos Play to Earn já, mas que são de baixo alcance e não são feitos por grandes produtoras ainda, mas já exploram o modelo de negócio. Você consegue fazer com que o usuário monetize o seu tempo, podendo comercializar esses itens em mercado secundário. Então, acho que é uma grande vantagem para quem joga e é uma grande vantagem para a empresa também que empodera os seus usuários, que no final das contas são os grandes responsáveis pelo crescimento do jogo e pelo crescimento do negócio. E aí, nesse universo, a gente também viu uma palavra explodir em buscas, que é o metaverso, principalmente depois que o Facebook resolveu investir ou até trocar o nome da empresa. E esse nome tem tudo a ver com o nosso universo também. Você daria em contar um pouquinho também para a gente? Lógico. Metaverso, na verdade, é um termo que surgiu lá na década de 90 também, com um romance escrito por Neil Stephenson, que falava sobre um universo cyberpunk utópico em que a sociedade era regida por tecnologia e os governos acabavam. É um romance anarquista, narcocapitalista. Mas, no final das contas, ele foi incorporado nas narrativas mais recentes por conta da ascensão cada vez mais forte das interfaces de realidade expandida, que pode ser um óculos de realidade virtual, pode ser um dispositivo de realidade aumentada, que vai desde um óculos que possibilita que você interage com o ambiente em que você está, mas também o seu celular, o seu computador e outros tipos de dispositivos. E o metaverso, ele conversa muito com a tecnologia de criptoativos e blockchain, porque a gente está falando de negociação de ativos no ambiente puramente digital. O metaverso, ele é digital. Ele não é o mundo real. O pessoal até brinca que comprar imóveis no metaverso, você não está comprando real states, você está comprando virtual states, porque é um ambiente puramente digital que pode se mesclar ou não com a realidade em que a gente vive. E a aplicação de blockchain para esse ambiente faz muito sentido, porque é a forma mais eficiente que se tem hoje de efetuar um registro de movimentação financeira, efetuar um registro de transferência de propriedade de um imóvel, de um artigo, de qualquer coisa, de um móvel. Então, quando você fala em bens virtuais, a melhor solução que existe hoje para o metaverso, sem sombra de dúvidas, é a tecnologia blockchain e os registros com NFTs e criptativos em geral. Legal. Vamos falar um pouquinho agora sobre a Mint? Então, como começar a investir? Também vamos falar um pouquinho sobre quantidade de alocação. Eu quero começar nesse mercado. Então, quanto eu coloco ali na minha carteira em cripto? Vamos lá, Michelle. Michelle, a Mint, e só para dar um contexto, a gente aqui no banco, a gente começou a entrar mais no mundo cripto em 2017, aprendemos muito a respeito da tecnologia, usamos muito a tecnologia aqui para operações do banco e foi nesse processo que ficou muito claro para a gente que faltava no mercado uma forma de você investir em cripto, você ter acesso a cripto de uma forma simples, segura, intuitiva e com o respaldo de uma instituição grande como grupo BTG Pactual. Foi nessa jornada e nesse entendimento que a gente decidiu criar a Mint, que é a plataforma de cripto, 100% de cripto do grupo BTG Pactual, para permitir que os nossos clientes e novos clientes ainda possam, de novo, ter acesso a cripto de uma forma simples, segura, fácil. Então, essa é a nossa visão, a gente vai lançar a Mint agora, estamos no processo já de lançamento. A Mint vai ser muito baseada também, não só nessa parte da experiência muito simples e muito fluida, mas também muito baseada na parte de conteúdo e educacional. A gente entende que não só, sim, educação financeira como um todo já é uma grande lacuna do mercado brasileiro, da sociedade brasileira e quando a gente traz isso para a cripto é mais ainda e a gente sente que sente falta de uma abordagem mais pragmática, mais neutra desse universo. A gente, assim, acha a tecnologia que tem um potencial transformador absurdo, por isso a gente está fazendo tudo isso, mas, assim, você tem que entender o negócio, tem que entender os riscos, tem que entender o que dá para fazer, o que não dá para fazer e tem que entender principalmente as possibilidades futuras que a gente vai ter, é impossível prever o que vai acontecer com a tecnologia cripto, da mesma forma que você volta lá para os anos 90, seria impossível você prever o que aconteceria com a internet, quais as transformações que a internet ia fazer na sociedade, que de fato ela fez, essa é a nossa visão para a cripto e a Mint é a nossa aplicação, o nosso negócio para a gente oferecer acesso a essa nova classe de ativo, a essa tecnologia, a participar dessa tecnologia para o público do banco, para os clientes do banco e para os novos clientes. Então, essa é a visão que a gente tem para a Mint. Então, o pessoal que está ouvindo a gente aqui é mint.com.br, entra lá, o aplicativo está super bacana e vai ter muita coisa nova vindo aí ao longo dos próximos meses de novas funcionalidades, novos produtos. Então, assim, tem uma coisa, muita coisa no nosso backlog aqui que a gente vai trazer. Acho que até olhando para a Mint em si e o momento da concepção dela, a gente avaliou os participantes de mercado, os clientes, a gente identificou duas principais dores. Uma delas é a falta de conhecimento sobre o tema e outra é a falta de uma segurança institucional que apoia o investidor na sua jornada. E acho que, depois de tudo isso que o Portilho falou, eu só tenho a complementar que essas duas coisas juntas formam muito do que é o alicerce da Mint. Muito conhecimento, muito conteúdo de quem entende do tema, somado à segurança institucional que o BTG Pactual traz para a gente. E o Nicolas vai liderar toda a parte de conteúdo, de research. A gente tem um time muito bom trazendo isso, de novo, de uma forma bem pragmática, trazendo os temas que a gente acha que são relevantes. Suporte 24x7, que é outra coisa muito importante também, que no mundo cripto é uma grande falha, o suporte é muito ruim. Então, se acontece algum problema, cara, Deus sabe lá quando você vai conseguir ser atendido. Então, são aquelas coisas que a gente comunica, as dores que a gente identificou e que a gente acha que com a experiência que a gente tem aqui no banco, no grupo BTG Pactual, a gente consegue atender essas dores de uma forma muito eficiente e muito bacana. E agora, você perguntou sobre quanto investir, como que começa. Eu acho que eu adicionaria que sempre o ideal, quando você está investindo num novo mercado que você não conhece, é que você comece aos poucos. E cripto, além de ser um mercado novo para quem não começou ainda, é um mercado novo em geral. É uma classe de ativos nova que surgiu há pouco mais de 13 anos. Então, a gente tem uma questão muito importante de aprendizado para quem está entrando no mercado. Você pode começar com pouco, acho que esse é um ponto importante. A gente tem um mínimo aí de quanto mesmo, não é, Minty? 500 reais para quem quer começar. Acho que vai ser até menos que isso. Então, assim, com um valor pequeno você já começa a ter a possibilidade de se expor a Bitcoin, Ether e outros criptoativos que vão fazer parte da plataforma dentro do nosso roadmap aí. E acho que é sempre importante também você ter consciência de que cripto faz parte do seu portfólio na seara de renda variável, que você não sabe de antemão quanto você vai ter de retorno do seu investimento. Então, é sempre prudente você investir um dinheiro que você fique confortável com as oscilações de preço e um dinheiro que você não vai precisar para compras recorrentes, aquela parcela do seu patrimônio que você tem de gastos fixos, né? Você tem que usar uma parcela que é destinada para investimentos de renda variável. E outra coisa bacana, Michelle, é que assim, o mundo cripto tem uma característica que é uma tecnologia nova, é uma classe de ativo nova, mas em alguns aspectos ela é muito democrática. Porque eu faço muita analogia com a própria concepção e o próprio desenvolvimento da internet, porque tem muita analogia. E você pega a internet ali quando ela começou a se desenvolver mais ali no final dos anos 90, anos 2000, se você olhar pela perspectiva não só da tecnologia, mas de investimento nessa tecnologia, cara, se você não era da panelinha ali do Vale do Silício, conhecia meia dúzia, você jamais teria tido oportunidade de investir nas empresas que depois bombaram e fizeram a internet. Facebook, Amazon, Google. e cripto, pela própria forma como a tecnologia é estabelecida, de uma coisa mais descentralizada, você tem a possibilidade de participar dessa evolução. Você tem a possibilidade de investir nos tokens das empresas que estão sendo criadas, dos projetos que estão sendo criados. E também com muito mais liquidez e com valores muito menores. Então assim, nesse tipo de de comparação, é muito bacana se você compara com esse evento que teve a internet e uma grande oportunidade. Então assim, eu sempre falo que a gente é privilegiado de estar vivendo os tempos que a gente está vivendo, não só pela transformação tecnológica, mas também pela possibilidade de participar dessa transformação. Então também, outra coisa que eu sempre falo assim, é, tem que estudar, tem que melhorar teu conhecimento de mercado, de educação financeira, de cripto, mas fundamentalmente tem que tirar a boleta. Se você ficar só estudando, não vai te levar a nenhum. Então assim, põe um pouquinho, a partir do que você põe alguma coisa em risco, o teu próprio, a tua atitude em relação, aquilo muda. Porque você começa a acompanhar mais, você vai lá o teu telefone para lá antes de dormir. Então assim, muda o teu processo de evolução nisso aí. Isso não vale só para cripto não, tá, pessoal? Isso vale para tudo. É, tá com medo, não tem segurança ainda, faz pequenininho, mas tira a boleta. Começa a fazer alguma coisa, sai da nessa e passa para a ação. Isso que eu sempre falo para as pessoas e dá muito resultado. Legal. E vocês falaram sobre ter a importância de uma instituição por trás, né? Também a gente está quase aí com o processo de regulamentação do setor. O que vocês acham sobre isso? É importante regular? É fundamental, não é nem importante, é fundamental você ter uma regulação. E de novo, as pessoas tendem a botar algumas, alguns, trazer alguns dogs, umas coisas em relação a cripto, que não tem nada a ver com cripto. Aconteceu diversas vezes com outras tecnologias no passado e está acontecendo exatamente a mesma coisa agora com cripto. Você ter marcos regulatórios que deem ali as regras do jogo é fundamental. Toda tecnologia, ela começa ali no nicho com as primeiras pessoas que adotam a tecnologia, com os entusiastas. E se de fato essa tecnologia é bacana, se de fato ela resolve problemas da sociedade, se de fato ela gera valor para as pessoas, ela tende a sair do nicho e ir para um mercado mais amplo. Para acontecer esse processo, você tem que ter alguma regulação. Obviamente, a gente espera que a regulação venha de uma forma que ela não coiba a inovação. Quando você fala de tecnologias novas, é muito difícil o trabalho do regulador. Porque como é que você vai regular uma coisa que está em constante transformação? Então, nesse aspecto, a forma, e isso você abordar as diferentes ao redor do mundo. Como o Igor já falou, você vai para a China, era uma coisa muito mais proibitiva. Você vai para países que tem onde você tende a ter mais liberdade econômica. As regulações estão vindo também de uma forma mais liberal, que não coiba a inovação. E eu acho que a gente olha que o Brasil, o caminho que a gente está indo, também está indo em uma direção muito positiva. Em você regular os intermediários do processo e não tentar regular a tecnologia, justamente por esse aspecto de constante evolução que a tecnologia tem. E aqui, tanto o CVM quanto o Banco Central, tem gente, primeiro, que entende da tecnologia, que é fundamental. Se o regulador não entende da tecnologia, ele provavelmente ou não vai fazer nada ou vai fazer besteira. E tanto na CVM quanto no Banco Central, você tem gente que entende muito da tecnologia. E a abordagem nos dois órgãos está muito de, olha, temos que dar as regras do jogo, mas sem coibir a inovação. Porque, assim, a gente está num passo avançado já do processo de ter o projeto de lei de ativos digitais. Isso provavelmente vai passar depois pelo Banco Central para fazer a regulação infralegal. Mas, de novo, até agora o caminho está muito positivo. E isso pode ser um marco transformador para a indústria financeira do Brasil. Porque, em você tendo um marco regulatório mais estabelecido, você consegue com que empresas aloquem capital, porque elas passam a ter alguma segurança jurídica. E isso, no Brasil, que a gente teve diversos problemas em relação a marcos regulatórios do passado, que prejudicaram o desenvolvimento de várias indústrias, a gente ter isso aqui para cripto, vai tornar o Brasil um dos hubs, um dos centros, um dos polos de cripto no mundo. Se não no mundo, pelo menos na América Latina. Isso é muito bom, porque é uma indústria que atrai talento, é de alto valor agregado. Então, paga imposto, emprega gente, gera desenvolvimento econômico bom. Então, assim, isso é muito importante, o processo que está acontecendo agora. E eu estou, sim, conservadoramente otimista com o caminho que a gente está indo. Eu até acho que você trouxe sobre o PL, mas é importante dizer também que o marco regulatório de cripto aqui no Brasil é a Instrução Normativa 1888 da Receita Federal, que obriga as plataformas de negociação de ativos digitais e os provedores de serviços de carteira a informarem a Receita Federal de todas as movimentações que acontecem dentro dessas plataformas. E isso visa, em linhas gerais, estabelecer algum nível de segurança jurídica, tanto para exchanges, mas também para os clientes que podem confiar nessa plataforma que informa as movimentações para a Receita Federal e também para gerar dados sobre o setor domésticos. Então, quanto de volume está sendo negociado, quantos clientes estão operando ativamente nas plataformas. Isso tudo só foi possível quando você teve uma figura como um regulador concentrando todas as informações de maneira compulsória. Então, acho que é super importante. Cripto também já é tributado desde 2017. A gente tem avanços nessa frente de tributação bastante importantes, que mostra que também a Receita Federal está aprendendo e evoluindo o seu conhecimento sobre esse tema e vem aplicando isso na frente tributária também de maneira muito interessante quando você compara com outros países ao redor do mundo. E quando a gente fala em Receita Federal, o que dá para dar uma resumida? O que eu preciso na hora de declarar as minhas criptos? São duas coisas, na verdade. Quando você paga imposto e quando você declara. A primeira delas é quando você paga imposto, que é quando você tem ganho de capital acima de R$ 35 mil no mês. Desculpa, quando você faz vendas acima de R$ 35 mil no mês e incorre em ganho de capital. Então, vamos supor que você comprou R$ 35 mil e no mês seguinte você vendeu, ou no mesmo mês você vendeu R$ 36 mil. Você teve um ganho de capital de R$ 1 mil, nesse caso é uma alíquota de 15%, então você vai pagar R$ 150 de imposto por meio de DARF, que você emite utilizando o sistema da Receita Federal que chama Gcap. E isso é a partir do imposto devido. Outra parte é a partir da declaração no imposto de renda. Como você faz a declaração? E desde o ano passado, se eu não me engano, a Receita já tem um campo específico para criptoativos. Ela discriminou lá diferentes categorias para criptomoedas, tokens de pagamento, stablecoins, NFTs. Agora já tem tudo discriminadinho ali nos campos. E você informa para a Receita Federal na categoria bens e direitos. E acho que é importante mencionar que quando se fala de um bem, você nunca vai declarar um bem que tenha tido o valor de aquisição abaixo de R$ 5 mil, é sempre acima de R$ 5 mil. Abaixo de R$ 5 mil você está isento da necessidade de declaração. Então, em linhas gerais, é isso. Você também declara os lucros que você não teve no campo lucros isentos e não tributáveis e os lucros com ganho de capital. Você importa o arquivo que o Gcap gera direto no programinha do IRPF, que a Receita Federal atualiza todos os anos. Legal, isso já mostra também um pouco da evolução do mercado. Com certeza. Então é isso, gente. Para cobrar imposto, a gente tem um sistema bem desenvolvido. Mas assim, até olhando para frente de regulação de uma nova categoria de ativos, acho que esse é o caminho mais óbvio. Primeiro você acompanha e entende de que maneira evolui. Está evoluindo de maneira acelerada, então você tributa. O ativo sobreviveu, então você passa a entender que existe a necessidade de se discutir uma lei específica para esse setor. É assim com uma série de novas tecnologias que surgem no mercado. A gente viu acontecer isso com o Uber, a gente viu acontecer isso com plataformas de streaming, a gente viu acontecer isso com uma série de outras iniciativas e não ia ser diferente com o cripto. Então é isso. Muito obrigada. Adorei. Foi uma aula aqui. Prazer estar com vocês. Obrigado, Michele. Obrigado, Nicolas. Obrigado, pessoal, para assistir a gente. De novo, entra lá, mint.com.br. Tem muita coisa legal que a gente está desenvolvendo para você e ainda tem muito mais coisa para vir, tá bom? Até a próxima. Um abraço. Obrigado, pessoal. Espero que esse painel tenha acendido uma faísca aí para que você possa despertar o seu interesse por esse setor e pelos criptoativos como um todo. Agradecer a participação, a Michele e o Portilho também. A gente fica por aqui. Tchau. Tchau.